Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu peço desculpas, hoje a gente não vai falar de você. A gente vai falar sobre ricos, por isso que eu tô com um penteado de retrotop, camisa de retrotop. Puts, mano, vamos começar o vídeo, meu. Primeira coisa, as frases. Tão no Brasil quanto na França, tem frases que o rico, ele gosta muito de falar. No Brasil, eu percebi que o rico, ele gosta muito de falar assim. Meu querido, fala meu querido. O rico brasileiro, tem muita gente querida no coração dele. Tem uma outra frase que eu percebi do brasileiro, ele fala muito assim. O que acontece? Exemplo. Amor, o que acontece que o nosso fornecedor, o Marcelo Albuquerque, ele falou que vai atrasar os prazos. Falei, meu querido, você tá dificultando pra gente. Na França, o rico também tem frases prediletas, porém você não vai ouvir elas. Porque o francês rico, ele murmura. O francês em geral, ele não fala alto. Mas o rico francês, muito menos ainda. Então ele fala assim. Eu não entendi o que ele falou. Em restaurantes, no carro, conversando com uma amiga, tomando um chá da tarde. Porém, se você conseguir pegar umas frases, tem algumas que o rico fala bastante. Por exemplo, uma delas é assim. Arrête. Significa para, no sentido, não, não acredito, meu Deus. Tem um outro que é assim. Je rêve. Não, meu. Je rêve. Que seria, eu tô sonhando. Mas isso é uma coisa negativa. Então quando a pessoa fala je rêve, significa que provavelmente você estacionou na vaga de estacionamento da Ferrari dessa pessoa. Se bem que não, na verdade. A gente vai falar sobre carro depois. O carro francês, em geral, não é uma Ferrari. A não ser que seja o Neymar. Mas aí é diferente. É um rico brasileiro morando na França. Vamos não confundir as coisas, por favor. O segundo ponto é a ostentação. Então são jeitos de ostentar que são muito diferentes. Brasileiro, a primeira coisa que ele vai ostentar é o carro dele. Recentemente eu tava no carro de um amigo que tava me apresentando a tecnologia desse carro. Até porque o rico brasileiro troca de carro todo ano, né? É verdade. E esse maluco tava me falando que o carro dele, ele tá ligado a um satélite diretamente que localizaria ele até debaixo do mar. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Eu falei assim, véi, quem que planeja uma viagem de Corolla debaixo do mar e conseguiu ficar rico? Em breve o carro dele vai voar e eu nem vou estar surpreso. Tomei aí! Outra coisa que o brasileiro gosta de ostentar é a roupa e a marca. Então se ele tiver uma marca cara, inclusive ele vai ter, ele vai te mostrar. Então você vai saber que esse cara se veste com determinada marca. Mas em geral ele não compra, inclusive, no Brasil. Ele não tem roupa de algodão, ele tem roupas de coton, porque é mais chique. E o que o francês ostenta então, se não for os bens? O francês mora bem. Em geral ele mora num lugar legal, mas você não vai ver muito um carro legal, nem roupas legal. Porque isso é visto como uma coisa justamente de ostentador. Então o francês não gosta disso, porque ele tem medo que as pessoas acham que ele tá querendo se mostrar muito. Mas ele vai ostentar muito, em geral, o diploma. Só que o diploma que ele tem, ele sempre vai adicionar uma palavrinha pra se passar de humilde. Então é uma hipocrisia. Por exemplo, não, na época eu tinha tempo pra estudar porque eu não conseguia namorada, né? Ou também, é, eu era jovem, na época eu era inteligente ainda, né? E outra coisa que o francês gosta de ostentar é o conhecimento que ele tem, de modo geral. Então ele vai te falar coisas do tipo... Sabia que garçonete vestida de vermelho aumenta em média de 15% as gorjetas? Sim, inclusive em geral 100% das pessoas que falam esse tipo de coisa são chatas, sabia? Três, nomes. O brasileiro, ele dá nomes que justamente são europeanizados, do tipo Joana, Adriana, Ricardo. Se você se chama Ricardo, você não é dentista nos jardins, você tá se chamando Ricardo pra nada, então. Você perdeu a oportunidade, cara. E na França a gente usa nomes ainda mais simples, no sentido ainda mais básicos, bíblicos. Pierre, Jacques, Bol. A gente tenta evitar os nomes norte-americanos, do tipo Kevin ou Suelen. Isso é coisa do vídeo prévio que eu fiz, coisa de pobre na França. E não é por inveja. A gente não tem inveja dos Estados Unidos. A gente só não gosta da cultura deles porque nos remete a nossa inferioridade. Não tem nada a ver com inveja, isso. Casas. O brasileiro, eu vou falar pro Paulistano, porque eu não sei nos outros lugares do Brasil. Eu sei que vocês estão... Muita gente de outros lugares de São Paulo a me seguir, inclusive 90% de vocês. Mas em São Paulo é assim. O cara, ele tem uma casa em São Paulo. Uma casa de praia, geralmente em Ubatuba, Juquerie. E uma casa de sítio, tipo Atibaia, Campos do Jordão. E o francês, um pouco assim também. O rico, em geral, ele mora em Paris. Ele tem uma casa ou na Normândia ou na Bretanha. Exemplo, a cidade de Deauville, que é uma cidade muito chique. E ele tem uma outra casa na Riviera, perto de Monaco, Nice, Cannes. E ele alterna entre essas residências. No caso do velho dinheiro, essas famílias que são ricas há muitos anos, ele tem também um castelo. Porém, muitos deles vendem porque o castelo tem uma manutenção gigantesquemente cara. E também, em geral, eles são muito isolados. Então você consegue, de verdade, comprar castelos na França por, às vezes, 250 mil euros. Que vai dar um milhão e alguma coisa de reais. Que pra um castelo é barato. Vamos combinar. Aí você vai poder chamar seus amigos. E eles vão falar assim... Um castelo. Último ponto é a comida. Então, o francês, você vê que ele é rico pela comida porque ele come orgânico. E ele come também coisas que não são importadas. Porque o queijo francês é mais caro que o queijo importado. As frutas francesas são muito mais caras que as frutas importadas. Mesma coisa com frango, chocolate, esse tipo de coisa. E no Brasil, a pessoa, você vê que ela é rica porque ela come feijão. Sou humorista. É um canal muito engraçado. Você pode perceber. É, tá bom. O rico brasileiro, ele come orgânico também, em geral. Mas ele também come importado. Então é o contrário da França. Se o brasileiro come importado, ele tem dinheiro. Mas, inclusive, ele tem dinheiro mesmo. Porque comer importado é muito caro no Brasil. Eu percebi. Agora, uma coisa comum do Brasil e da França é a gourmetização de tudo. Inclusive, vai além da comida aqui no Brasil. E eu mesmo peguei o jeito. Se esse canal terminar, não vou falar assim... Ah, não venci no YouTube porque eu tava fazendo muita piada de tiozão. Não, vou falar assim... Eu encerrei um ciclo de vida. Gratidão. Que demais! E na comida, tudo tá se gourmetizando. Eu até vi, recentemente, um lugar pra comer hambúrguer e pizza de luvas. Eu não sei se a garçonete tá vestida de vermelho. Mas eu não darei 15% de gorjeta só por ter que usar luvas. Nessas sábias palavras, eu vou encerrar este vídeo. Muito obrigado. Siga no Instagram também. A gente passou 100 mil lá, inclusive. Muito legal. Me deu muito prazer. Não vou mentir. Sempre mais também assistir esses vídeos aqui. É muito legal. Muito obrigado. Até breve. Tchau, tchau.